Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Quero deixar um beijo grande para todos os nossos seguidores, os nossos inscritos, aqueles que compartilham o nosso conteúdo, que deixam o seu comentário tão positivo aqui para a gente, indicando o nosso canal também para pelo menos um amigo, porque isso nos ajuda muito. Nós estamos tendo esse retorno do YouTube graças a vocês, então quero deixar um beijo grande para cada um. Porém, eu quero deixar hoje um beijo em especial para uma seguidora nossa. Ela fez um pedido para mim lá na nossa página do Facebook, Mistérios do Tempo Oficial. Segue lá, que a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. Pathy Lima, um beijo muito grande para você. Você pediu que a gente deixasse esse recadinho aqui no vídeo. E nós estamos deixando esse beijo em especial hoje para você, mas todos vocês são muito especiais para nós. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto nacional, real e possivelmente sobrenatural. Hoje nós vamos falar sobre o Museu Júlio de Castilhos, que fica localizado no Rio Grande do Sul. A história que nós vamos contar aconteceu no final do século XIX. Teve um desfecho não muito bom, aliás, nada bom, no início do século XX. Esse local é considerado muito assombrado. Alguns pesquisadores paranormais já visitaram esse local e constataram que sim, que há presença de espíritos nesse local. Pessoas também que têm uma sensibilidade grande falaram que não se sentiram muito bem lá. Enfim, gente, aconteceu uma tragédia no início do século XX envolvendo os donos do casarão. Eu vou contar tudo isso para vocês agora. Será que esse local realmente é assombrado ou é fruto da nossa imaginação? Fica comigo até o final do vídeo, que com certeza vocês vão formar alguma opinião quanto a esse assunto. Eu peço que vocês deixem aqui para mim nos comentários. Peço também que aquele que não se inscreveu ainda se inscreva, porque isso me ajuda muito. E se puder também se torne membros aqui do canal, porque vocês vão conseguir ter algumas vantagens a mais. Tá bom, pessoal? Agora chega de papo furado e vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. Antes de começar a contar a história sobrenatural nesse vídeo, eu vou passar aqui para vocês quem foram essas pessoas que se tornaram os personagens sobrenaturais dessa história, mas que antes disso também foram personagens muito importantes na política do nosso país. Júlio de Castilhos, hoje, é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul que possui esse nome em homenagem a um de seus ex-governadores. Júlio Prates de Castilhos nasceu no dia 29 de junho de 1859 na Fazenda da Reserva, no município de Cruz Alta, depois chamada Vila Rica e então atualmente denominado Júlio de Castilhos. Esse homem era um dos dez filhos de Carolina Prates e do comendador Francisco Prates de Castilhos. Sua família pertencia à elite agrária sul-riograndense. Era uma família bastante tradicional na época. Seu avô materno era o capitão Fidelis Nepomuceno de Carvalho Prates, deputado e considerado um grande herói da Revolução Farroupilha. E o avô dele era sobrinho-neto de Feliciano José Rodrigues de Araújo Prates, mais conhecido como Dom Feliciano, porque ele foi o primeiro bispo do Rio Grande do Sul. Em 1877, Júlio ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1882, ele também, entre outras atividades jornalísticas e políticas, ele participou da criação do Partido Republicano Rio Grande do Sul. Então, esse homem teve uma grande importância no Rio Grande do Sul. Isso refletiu para o Brasil todo. Ele foi um grande político e também um jornalista. Já teve várias atividades envolvendo esses dois ramos, né, de carreira que ele quis seguir. Só que eu não vou poder contar todos os feitos do Júlio de Castilhos, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, extremamente histórico. Mas é uma coisa que é fato, gente. Vale muito a pena a gente conhecer um pouco mais a história do nosso país. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais a respeito da vida política do Júlio e também da vida da Honorina, que era esposa dele, uma grande abolicionista na época. A gente já vai contar a história dela, porque essa mulher tem uma participação muito especial, não só na vida do Júlio, mas também na parte sobrenatural que envolve esse vídeo. Então, eu vou deixar para vocês aqui na caixa de descrição do vídeo algumas das fontes que eu pesquisei. Não sei se eu vou conseguir deixar todas, porque foram mais de 12 fontes. Mas quem quiser, me deixa aqui também o seu endereço de e-mail, que eu passo para vocês todos os materiais de pesquisa que eu utilizei. No dia 17 de maio de 1883, aos 24 anos de idade, Júlio se casou com Honorina Martins França da Costa, que na época tinha apenas 20 anos de idade. E com essa mulher, eles tiveram seis filhos. Até tem uma fonte que mencionou um sétimo filho, mas esse sétimo filho, eu acredito que se ela tenha tido ou ela perdeu muito cedo ou ela acabou perdendo, inclusive, na gestação. Mas eu não tenho certeza dessa informação, tá, pessoal? Mas as fontes falam que vivos nasceram seis crianças. A princípio, o casamento do Júlio com a Honorina não foi somente, talvez por indicação familiar, que era muito comum naquela época, ali no final do século XIX. Muitos casais, né, que pertenciam ali à grande elite, isso envolvendo políticos também, eles acabavam se casando com pessoas que eram indicadas pelas famílias. Eu não sei se foi o caso do Júlio com a Honorina, mas o que eu posso dizer para vocês é que todas as fontes apontam que eles eram um casal muito apaixonado, que ela casou realmente gostando bastante desse homem. E algumas cartas que ele escrevia, muitas delas também se tornaram livros. Algumas cartas que ele fez exclusivamente para a esposa dele, ele também demonstrava o quanto ele era apaixonado. Houve alguns boatos ali que ele também poderia ter traído ela com algumas mulheres que eram escravizadas, mas assim, gente, até então, para mim, tudo isso foi boato, porque eu não consegui encontrar nenhuma prova que isso realmente tenha acontecido. E a esposa dele era uma grande abolicionista também. A Honorina, ela era uma mulher extremamente dedicada à sua família, ao esposo, aos filhos. Algumas cartas também que o Júlio trocava com ela quando ele não estava na cidade, também demonstrava que ela tinha a sua grande opinião política e que muitas vezes também era seguida pelo seu marido. Então, como as mulheres não apareciam muito naquela época na política, mas uma coisa é fato, com certeza ela auxiliou as boas escolhas que o Júlio de Castilhos também teve, né? Que decidir entre um lado e outro, ela estava sempre muito participativa com o marido dela. Isso foi provado pelas cartas que foram encontradas. Muitas pessoas da grande elite da época, tanto do Rio Grande do Sul, quanto do Brasil inteiro, algumas pessoas não viam a Honorina como uma boa influência. Por quê? Como eu falei pra vocês, ela era uma abolicionista, ela não escondia isso. Ela, junto de outras amigas, também fazia alguns trabalhos voluntários. E muitos desses trabalhos eram pra arrecadar fundos. Pra quê? Pra comprar a liberdade dessas pessoas que eram escravizadas. Ou seja, ela queria alforriá-los. Cerca de 124 a 129 pessoas escravizadas. A maioria delas eram negras. Teve a sua liberdade comprada pela Honorina através desses feitos voluntários que ela tinha, que ela fazia junto com as amigas dela. Então, muitas pessoas que eram contra a abolição da escravatura, eram contra as atitudes dessa mulher. Que, pelo que eu pude entender, também não dava a mínima. E o esposo dela, apesar de ter vindo, sim, de uma família que tinham pessoas negras escravizadas, ele também apoiava a decisão da esposa. Além de comprar a liberdade dessas pessoas, ela também ajudava, né, naquele momento pós-libertação. Porque muitas pessoas que trabalhavam como escravos, eles não tinham pra onde ir, mal sabiam ler e escrever. Era uma coisa muito complicada também. Então, muitos acabavam voltando para a própria escravidão para não morrerem de fome. Então, parece que ela também conseguiu auxiliar um pouco essas pessoas, na medida do possível, depois que eles foram libertos. Honorina fez um belo papel a favor de pessoas escravizadas até a assinatura da Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, assinado pela princesa Isabel do Brasil. Dizem que essa força de vontade que ela tinha, esse fato dela ser uma mulher bastante à frente do seu tempo, era um dos pontos que mais fazia com que o Júlio a admirasse. Não só pela esposa maravilhosa que ela era, pela mãe zelosa também, mas por essa mulher forte e determinada que realmente fugiu dos padrões da época. Então, dizem que algumas cartas que ele escrevia também demonstrava, pelas letras, né, a admiração que esse homem tinha pela esposa. E no momento, né, antes, na verdade, dela morrer, porque foi uma história bem triste, vocês já vão saber disso daqui a pouquinho, antes dela tomar uma atitude sem volta na vida dela após a morte do esposo, dizem que ela ficava com essas cartas que ele escrevia pra cima e pra baixo, lendo principalmente um trecho que foi muito marcante na vida dela. E eu acredito que vocês vão concordar comigo quando eu falo que essa história realmente é bastante comovente, pelo menos pra mim foi. Como eu falei pra vocês anteriormente, eu não vou me aprofundar muito em todos os detalhes da vida política desse homem, mas eu vou deixar aqui pra vocês alguns feitos, algumas situações que foram muito marcantes na história do Rio Grande do Sul. Esse político, ele tinha uma voz ativa muito grande no campo da política e deixou um vazio imenso na vida de sua esposa, que não aguentou viver sem sua presença e também na própria política da região, que cerca de 40 anos depois ainda seguia muitos conselhos que o Júlio deixou. Um dia especial na vida desse homem foi 14 de julho de 1891, quando foi promulgada a Constituição Estadual que o próprio Júlio de Castilhos ajudou a elaborar e ele então foi eleito governador do estado do Rio Grande do Sul. Naquela época, o nome governador talvez não fosse muito usado, e sim presidente do Rio Grande do Sul. Porém, no dia 12 de novembro do mesmo ano, Júlio renunciou ou foi deposto por seu alinhamento ao marechal Deodoro da Fonseca em virtude do ato mais conhecido como o golpe de 3 de novembro, um ato que fechou o Congresso Nacional e instaurou o estado de sítio no nosso país. Com a renúncia do Deodoro da Fonseca, assumiu o vice-presidente na época que era o Floriano Peixoto. Então, o que aconteceu? Quando o Floriano Peixoto assumiu a bomba, digamos, da presidência da república que estava passando por um processo muito complicado, que era a Revolução Federalista, ele então trouxe o Júlio de volta ao poder. Isso em 1892. Quando chegou em 1893, o Júlio ficou realmente no poder, dessa vez por causa de eleições que ele ganhou. Na verdade, ele disputou com ele mesmo, porque não tinha outro candidato. Eu não vou me aprofundar muito na história, também não consegui ir a fundo do porquê que ele era o único candidato, mas assim foi feito. Era uma pessoa bastante querida também na região. Na verdade, o Júlio de Castilhos, ele era republicano. Então, quem era contra os republicanos na época eram os federalistas. Então, a princípio, os únicos inimigos que ele tinha era por causa da escolha que ele fez. Para quem não sabe, o republicano eram as pessoas que defendiam que o país precisava de um único presidente da república. Os federalistas defendiam que cada estado deveria reger como se fosse um país próprio. Ou seja, cada estado teria um governador que não precisaria, um presidente, que não precisaria da ordem e da autorização para nada de um presidente da república. Então, como Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto queriam ficar na presidência e o Júlio apoiava, então ele ficou do lado dos republicanos. Os federalistas, na época, fizeram várias rebeliões contra ele. Mas ele se manteve firme e forte. Teve um período que ele se afastou daí eu não sei se ele renunciou ou se realmente ele foi deposto. Mas o Floriano Peixoto acabou apoiando bastante também a candidatura dele e ele ficou algum tempo no poder. Em 1898, o Júlio transmitiu o cargo de presidente do estado a Antônio Augusto Borges de Medeiros, mantendo-se na direção do PRR até a sua morte. Ou seja, ele passou, então, a faixa presidencial para o Borges de Medeiros, mas ele se manteve na presidência do Partido Republicano e isso até 1905, quando ele faleceu. Para a surpresa e estarrecimento de um estado e de sua família, Júlio Prates de Castilho faleceu aos 43 anos de idade no dia 24 de outubro de 1903. Quando o Júlio faleceu, muitas pessoas não acreditaram, até alguns comentaram que poderia ter sido algum atentado que ele tinha sofrido, mas não, gente. Ele já estava doente. Pelo que eu entendi da história, ninguém sabia dessa doença dele, a não ser o médico e a esposa dele. Se mais algum parente dele muito próximo ficou sabendo, isso nunca ficou divulgado, porque ele era um homem muito jovem, muito ativo. Ele acreditava, sim, que ele iria sobreviver àquela doença, mas, infelizmente, ele não resistiu a um câncer de traqueia, que naquela época era muito difícil de ser tratado, porque não tinha toda a tecnologia da medicina que nós temos hoje. Então, ele contratou um médico chamado Dr. Protásio Alves para que pudesse fazer todo um acompanhamento e uma cirurgia para a retirada desse tumor, que parece que já estava muito grande. Acabou, então, acontecendo na casa onde o Júlio morava, que nós já vamos falar sobre essa casa, que hoje é uma das sedes do Museu Júlio de Castilhos. Então, a história conta que ele, em segredo, somente com o conhecimento da honorina, que era esposa dele, inseparável parceira dele, junto com o Dr. Protásio, eles fizeram uma cirurgia que era, sim, considerada arriscada, mas era a única alternativa para tentar salvar a vida dele. Ele acabou falecendo no próprio quarto, na cama, logo após a retirada desse tumor. Eu não sei qual foi a complicação maior, se foi uma hemorragia ou se foi alguma outra coisa que ele teve, mas assim que o tumor foi retirado, ele, infelizmente, perdeu a sua vida. A honorina ficou desolada, todos da família ficaram muito tristes, era um pai muito presente, os filhos ficaram também desesperados, mas a esposa dele se manteve calada, se manteve forte até o momento, mas por dentro ela estava totalmente sem chão, porque aquele homem era a direção da vida dela. Apesar dela ter bastante autoridade naquilo que ela queria fazer, pelo que eu entendi, ele também dava muita liberdade de escolha para a honorina, porém, ele era o norte dessa mulher, então, quando ela o perdeu, a vida para ela não fez mais sentido, mesmo ela tendo os filhos para cuidar, dizem que até o momento da sua morte, ela sim foi uma boa mãe, porém, ela ficou em estado de profunda depressão. Dois anos após a morte do esposo, em 1905, não aguentando o sofrimento de não vê-lo, mas todos os dias, ela toma uma decisão radical e sem volta. Então, assim, pessoal, essa história pode conter alguns gatilhos e eu deixo aqui para vocês. A vida é muito boa, tá? Nós temos momentos difíceis, mas sempre tem uma luz no final do túnel, então, se vocês estão passando por algum processo depressivo, não tomem a decisão que a honorina tomou, procurem ajuda, procurem um médico, tentem se agarrar em alguma coisa que faça sentido na vida de vocês, porque o outro dia o sol está lá brilhando novamente, eu falo isso por experiência própria, já tive depressão também, graças a Deus, hoje estou bem melhor, porém não é fácil, eu sei, mas a vida é muito bela, não atirem, por favor. Então, assim, gente, a honorina, naquele momento de depressão, no momento que ela não estava bem, ela pega as cartas que o Júlio escreveu para ela, ela começa a recitar essas cartas, isso, várias testemunhas empregadas, alguns filhos também falaram depois, que ela vivia pelos corredores da casa, olhando pelas janelas, falando sozinha, chorando por causa dele, então, dois anos depois, em 1905, ela pega essas cartas e se dirige até o porão da casa dela, que hoje é esse museu, e ela, infelizmente, acaba tirando a própria vida, eu não consegui descobrir de que forma ela fez isso, também acredito que não importa muito, o que importa realmente é que ela perdeu a vida dela, infelizmente, mas ela foi encontrada sem vida no porão dessa casa, que hoje é considerada um dos locais mais assombrados do Rio Grande do Sul, muitas pessoas acreditam que por causa dessa atitude que ela teve de tirar a própria vida, tanto ela quanto o espírito do Júlio ainda estão presos nesse museu. Uma das frases que ela mais recitava nos corredores do museu e que algumas pessoas dizem que escutam algo parecido, diz o seguinte, é uma das frases que o Júlio escrevia para ela nessas cartas, abre aspas, Sem a ti a vida é a morte, o mundo cárcer fechado. Logo após a morte de Honorina, o governo compra a propriedade dos herdeiros e transforma ele no Museu do Estado, só que assim, gente, em 1905 ainda não tinha o nome de Júlio de Castilhos, era Museu do Estado. Em 1907, então, eles batizam o nome desse local como Museu Júlio de Castilhos por dois motivos, primeiro porque ele morava lá, foi uma homenagem que fizeram para ele, só que depois foi descoberto, talvez por causa de algum filho, algum comentário, enfim, acabou sendo descoberto que o Júlio tinha, assim, um planejamento para mais tarde essa casa onde ele morou que foi cedida pelo Estado, tá, para ele, só que era a propriedade dele, depois o Estado comprou de novo. Ele, as pessoas falavam que ele tinha esse desejo de transformar aquele local num grande museu do Rio Grande do Sul e isso acabou acontecendo. Júlio Prates de Castilhos está enterrado no cemitério de Santa Casa da Misericórdia e acredito que a Honorina também esteja lá, mas eu não consegui identificar o nome dela no túmulo, então eu não tenho cem por cento de certeza que ela está junto com ele, mas eu acredito que sim. O túmulo do Júlio apresenta uma mensagem bastante intrigante e também espiritualista e eu vou deixar essa frase aqui para vocês, achei muito curioso e muito bonito também o que ele, talvez foi um pedido dele ou da família, não sei, mas pelo que tudo indica, o Júlio era, sim, uma pessoa bastante espiritualista, então eu vou deixar aqui para vocês a frase que está no túmulo dele. Os vivos são sempre e cada vez mais governados pelos mortos. O Museu Júlio de Castilhos é o mais antigo do Rio Grande do Sul e o quinto mais antigo do Brasil. Esse museu está instalado em dois casarões de Porto Alegre, localizados na rua Duque de Caxias. Essas duas sedes ficam uma do lado da outra, porém a casa onde o Júlio e a Honorina viveram e também faleceram é a casa de número 1231 e é nesse imóvel que coisas estranhas costumam acontecer. A casa do lado que mais parece um palacete tem a numeração de 1205, foi comprada ou foi alugada não sei, algum tempo depois para que as peças que estão em exposição que estavam somente em exposição no outro museu também pudessem ser ampliadas porque com o passar do tempo cerca de 11 mil peças estão hoje ainda em exposição nesse museu nessas duas sedes. então assim tem muitas peças ali da Revolução Federalista da Revolução também Farroupilha a espada que Giuseppe Garibaldi usou na Guerra dos Farrapos está também nesse local botas medalhas várias coisas ali indígenas também ossadas de indígenas também estão ali é um local muito bonito e uma das peças que mais chama a atenção desse local é a máscara mortuária de Júlio de Castilhos que está em um ambiente que é afirmado que foi exatamente o quarto onde ele faleceu e que a cama que está lá é justamente a cama que ele também teria morrido só que assim eu encontrei em uma única fonte que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição só que assim eu não consegui ler toda essa fonte porque você tem que assinar essa revista pra você conseguir ler a matéria toda só que eu vi também em outros vídeos que eu assisti pra poder me aperfeiçoar melhor nesse caso que essa única fonte fala que na verdade aquele quarto ali não seria realmente o quarto onde o Júlio teria morrido porque ele teria saído pra fazer essa cirurgia fora em outro local e que aquela cama que está lá não seria a dele mas assim gente isso eu encontrei em uma única fonte porque todas as outras apontam que não que aquela cama é a verdadeira é a cama em que ele teria morrido e que sim que justamente naquele quarto era o quarto do casal e foi ali que ele faleceu outros objetos também que chamam bastante atenção principalmente dos investigadores paranormais é a máscara mortuária do Júlio mas também objetos de tortura da época em que as pessoas negras eram escravizadas dizem que esses objetos guardam muitas energias muitos sofrimentos humilhações que a gente sabe que esses nossos irmãos sofreram justamente infelizmente as pessoas achavam que pela pele ser um pouco mais escura isso dava o direito delas escravizarem alguém infelizmente o nosso país passou por esse tipo de coisa uma vergonha mas infelizmente faz parte da nossa história e nós temos que contar uma outra curiosidade também a respeito desse museu é que dizem que exatamente onde está a casa de 1231 não sei se isso abrange também é 1205 eu acredito que sim porque elas são praticamente coladas eu não consegui confirmar 100% essa história e eu peço por favor que se alguém souber de mais alguma coisa o pessoal que nos acompanha do Rio Grande do Sul também deixa aqui pra mim dizem que aonde esse museu onde essa casa foi levantada existia um antigo cemitério eu não sei se era um cemitério indígena se era um cemitério de indigentes eu não sei eu acredito que se fosse um cemitério muito conhecido talvez não fosse feito em cima mas a gente sabe que esse tipo de coisa às vezes acontece a gente sabe disso então se alguém souber de alguma coisa fala pra mim mas sim alguns pesquisadores que estiveram lá falaram que existia sim um cemitério mesmo que clandestino mas que algumas pessoas foram mortas sim naquele local e que as ossadas delas ainda estão embaixo desse museu e que tudo isso também ajuda a gerar eventos paranormais que não diz respeito somente aos espíritos do Júlio e também da Honorina mas que há muito mais história escondida embaixo daquela fundação toda ali então dizem que sim que tem muitos espíritos ali que estão presos mas que já é da época em que esse local era um cemitério logo após a morte de Honorina e antes mesmo do museu ser instalado coisas estranhas começaram a ser relatadas por pessoas que tinham acesso a casa e esses relatos ganharam muito mais força não sei porquê mas isso começou a acontecer a partir da década de 1970 só que assim essas visões começaram a ser faladas mais em 1970 mas as pessoas que frequentavam a casa falaram que logo após a morte da Honorina não do Júlio mas após a morte da Honorina coisas estranhas já teriam acontecido que sombras eram vistas passando pelo corredor essa mulher ela ficou em luto os dois anos que ela passou sem ele algumas fotografias inclusive que foram tiradas dela com o Júlio e os filhos se vocês perceberem bem dá pra ver que é uma montagem que ele está colocado na foto porque ela não aceitava tirar nenhuma foto em que o esposo não estava junto mesmo ele já estando falecido então algumas fotos que ele aparece está assim ele foi sobreposto na imagem naquela época a gente sabe que a tecnologia fotográfica também não era muito boa mas deram um jeito de conseguir fazer isso e pelo menos duas fotos que eu encontrei foi afirmado que na verdade o Júlio não estava ali ele já estava morto mas ela fez questão dele aparecer na foto muitas pessoas falam também que essa mulher só usava preto após a morte dele só que nessas fotografias ela não está somente de preto então não sei até onde essa história é totalmente verdadeira mas eu vou deixar aqui pra vocês o que eu encontrei então dizem que ela costumava usar muito preto que naqueles dois anos que ela ficou sem ele ela ficava olhando perdidamente pela janela como se ele fosse voltar a qualquer momento que ela vivia com as cartas deles na mão então é justamente nas janelas e nos corredores que supostamente ela vagava e ficava horas a fio em pé olhando pela janela dizem que esses são os locais onde ela mais costuma aparecer e que até hoje algumas pessoas que são mais sensíveis conseguem ter esses contatos visuais com a honorina muitas pessoas falam que até hoje fica até arrepiado que até hoje o Júlio e a honorina eles são vistos andando juntos pelos corredores da casa que muitas vezes eles são vistos conversando como se ele estivesse explicando alguma coisa pra ela e assim gente isso pra quem acredita aqui no canal a gente já deixou nossa opinião a gente acredita no sobrenatural respeitamos também quem não acredita tá sua opinião sempre é muito bem vinda com respeito é claro a gente não faz piada com esse tipo de coisa se não acredita ok mas também fazer piada com algo que pra gente é muito é muito delicado a gente também pede que não seja feito então assim dizem que o Júlio pode ainda estar lá em espírito não porque ele propriamente está preso ao bem material mas porque a esposa está presa de alguma forma naquele museu por causa do ato de suicídio que ela cometeu então muitas pessoas acreditam que ele está lá pra tentar auxiliá-la nesse ciclo e que ela possa então finalmente encontrar a sua paz se isso realmente acontece talvez a gente nunca vai saber é um grande mistério do tempo muitas pessoas também falam que um dos locais onde é mais escutado barulhos de choro e aonde a temperatura é extremamente fria e falam também que esse local até hoje é evitado por muitas pessoas é o porão aonde ela tirou a sua vida como eu falei pra vocês eu não sei de que forma ela fez isso mas barulhos muito fortes de impacto são sentidos ali dentro na hora de ser investigado nada é encontrado uma das histórias também que é mais comentada pelos funcionários atuais do museu que é aberto pra visitação pelo que eu entendi a entrada é franca confesso que se um dia eu for para o Rio Grande do Sul eu quero visitar o museu fiquei muito encantada com a estrutura e a história desse local então esse vigilante eu não sei como é que é o nome dele isso não foi divulgado mas dizem que era uma pessoa que trabalhava já há um certo tempo ali dentro fazia bem os seus afazeres já tinha escutado alguns barulhos estranhos mas até então ele nunca tinha visto nada só que a situação dele mudou muito ali dentro na noite em que ele viu ele nunca falou exatamente o que que ele viu ele ficou com tanto medo que ele achava que se ele contasse em detalhes talvez aquilo tudo poderia acontecer de novo ele não conseguia falar de tão amedrontado que ele estava a única coisa que ele disse é que o que ele viu foi tão aterrorizante que ele não teve coragem mais de voltar mesmo ele tendo a oportunidade de passar para a vigilância do dia ele não quis mais saber no dia seguinte ele entrou em contato com a empresa que ele era contratado pediu demissão e nunca mais voltou só que ninguém sabe exatamente o que realmente esse homem viu então assim gente muitas pessoas que passam na frente desse museu até hoje falam que eles veem uma mulher vestida com vestido de época que é muito parecida com a honorina porque se eu não me engano foi em março desse ano de 2023 foi feita uma exposição em homenagem a honorina uma réplica de um vestido que era o que ela mais gostava de usar foi feito por um ateliê estava lá em exposição foi contado um pouco mais da história dessa mulher que foi que teve uma importância política bastante importante mesmo porém velada e também teve essa situação toda envolvendo a abolição que ela participava é uma história de amor também porque era um casal que se dava muito bem tinham planos para o futuro ele morreu muito jovem ela também morreu dois anos depois com a mesma idade dele 43 anos então assim gente era um casal muito novo se davam bem eram apaixonados infelizmente a morte tirou o Júlio de Senna tão cedo e a honorina mesmo com tanta garra para algumas situações não conseguiu naquele momento viver sem o amor da vida dela então assim gente é uma história que envolve política envolve revoluções e envolve uma história de amor eu quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários vocês acham que realmente esse local é assombrado ou tudo isso possa ser fruto da nossa imaginação porque muitas pessoas falam que na verdade sim a honorina e o Júlio ainda estão lá mas que há outros espíritos que estão presos será que esse local realmente abrigou um cemitério algum tempo atrás ou se tudo pode ser apenas uma lenda urbana eu quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários peço novamente o seu like a sua inscrição peço que vocês compartilhem também esse vídeo com pelo menos um amigo de vocês porque isso nos ajuda muito e se puder gente por favor se tornem membros aqui do canal porque com isso vocês vão conseguir algumas vantagens a mais lembrando que todos vocês são muito importantes para nós isso é apenas um diferencial aqui que vai poder nos ajudar ainda mais tá bom um beijo grande para vocês e até a próxima história tchau tchau obrigado tchau 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 tchau